Se acalma, Fabi. Fabi Ribeiro aqui com a gente agora, em substituição dentro do tempo regulamentar com o Rogerinho, pra gente voltar com este Morning Show e falar o quê? Falar sobre este livro aqui que está em minhas mãos, Todos os Lugares. De autoria de quem? De quem? Esse poeta. De quem? Adriles Jorge. Aê! Poesia, gente. Resgate da alta cultura. Vem alguma coisa aí, Aronso. Posso abrir uma página aleatória? Pode, pode. Então, abri aqui. Abre na página 69. Nossa. Abre na 168. Tá. Então vai. Não basta. Aí. A vida não me basta, a vida não se basta. Não esta que eu realizo, nem sequer a outra que idealizo. Não me basta você que eu amo e perco, nem a perda do que amo em você. Nem me basta não encontrar você. Onde me perco no engano e sonho, em outro alguém que nunca se acha. Não me basta não bastar e não entender o que não me basta. Esta fome de querer mais do que não me sacia. Não me basta viver ou não se viver, ou se perceber o real. Tá bom, Mário, já basta. É isso? Muito bem. Adriles Jorge lançando este livro hoje. Maravilhoso. E aí eu quero que você faça... A Siri se manifestou aqui, peraí. E eu quero que você faça o convite para a nossa audiência, para que vá ao lançamento. Mas você vai convidar e gosta que está convidando a gente? Todos serão convidados. Não, você convida as pessoas na redação, falando assim, se você não for, eu vou me matar. Eu me mato. Ele pôs no grupo do Mornings. Eu coloquei no grupo do Mornings. Eu me mato e coloco o bilhetinho dizendo, abandonado ao léu da percepção da poesia pelos meus companheiros, que eu tanto amei no Mornings. Orelha de Pedro Bial, dá uma olhada aí para você ver. Não, a orelha está no final, na contracapa. Na contracapa. Contracapa. No final. Aqui, está atrás, né? Feche. Olha, aqui... Vou ler? Pode ler, pode ler. Use filtro solar. Não! Não era isso? Vamos lá. Adriles Jorge é um homem atormentado. Ah, jura, Bial. Salva-lhe a vida, a poesia. E assim procedendo, ele acena com essa espécie de salvação a nós também. E aí tem mais, que só quem for ao lançamento, comprar o livro, vai conseguir ver as poesias do nosso poeta e comentarista político, Adriles Jorge. Palpiteiro político, sócio político. Martins Fontes, 509, a partir das 6h30. Todos serão bem-vindos. Em São Paulo. Em São Paulo. E para aqueles que não estão em São Paulo, quando começa a venda, vai ter venda pela internet? Tá à venda pela internet, tá no link das minhas redes sociais, é só ir lá, clicar e você compra lá direto na internet, vai ter nas livrarias, na Martins Fontes e em outras livrarias a partir de hoje. Então, todos os lugares, livro de Adriles Jorge, hoje o lançamento na Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista. 509 Paulista. Certo, pertinho do metrô Brigadeiro. Logo em frente à saída do metrô Brigadeiro.